Olá, smarteiros! Sejam bem-vindos a um novo vídeo do nosso canal. Eu me chamo Vitória, para quem não me conhece, faço parte da equipe da SmartTool e criamos esse canal para te ajudar e te auxiliar na sua viagem para o Chile, dando várias dicas legais que você vai amar. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa o joinha se gostar desse vídeo e pode deixar nos comentários também sugestões, tá? O que você quer saber, suas perguntas, suas dúvidas para você organizar bem a sua viagem para o Chile. No vídeo de hoje, eu venho trazer uma dica muito importante que você precisa saber, que é como usar o transporte público aqui na cidade de Santiago. Se você não sabia, o transporte público daqui é um dos melhores, tá? Da América Latina, da América do Sul. Aqui temos o famoso metrô, né? Que o metrô de Santiago é composto por sete linhas, então ele é identificado as linhas tanto por número como por cores também. E além disso, aqui existe um sistema que se chama Transantiago. E esse Transantiago une, tá? Tanto o metrô como o ônibus. A primeira coisa, esse cartãozinho aqui chamado BIP, tá? Vai ser o seu melhor amigo para o transporte público aqui em Santiago. Ele vai funcionar tanto para o metrô como para o ônibus, tá? Não aceitam dinheiro em ônibus, tá? Aqui no Chile você precisa passar esse cartão. E onde é que você vai comprar esse cartão? Você vai comprar com as atendentes, tá? Em qualquer estação de metrô. No dia de hoje ele está valendo aproximadamente os 1.500, 1.600 pesos. E também o legal é que quando você paga o metrô, né? Depois você passa no metrô, você tem até duas horas para pegar um ônibus e vai sair de graça. E assim é o contrário também, só que aí você vai pagar uma leve diferença se você pegar primeiro o ônibus e depois o metrô. Por quê? Porque o metrô é mais caro do que o ônibus, tá? Os valores também, eu vou deixar aqui na tela para vocês, mas vai depender do horário. Quando é horário de pico, que é inclusive uma dica, né? Evite pegar metrô no horário de pico, porque como em qualquer país, em qualquer cidade, vai encher e vai estar lotado. E esse horário de pico é entre as 7 da manhã e as 9 da manhã e depois entre as 6 até as 8 da tarde, tá? Tarde e noite, né? É que a gente chama de tarde porque no verão, né? É claro, até umas 9, 9 e meia da tarde, da noite no caso. Então, evite pegar nesse horário e, além disso, nesse horário também o metrô é mais caro. Outra dica é use e abuse do metrô, tá? O metrô aqui é rápido, ele é limpo, ele é muito bom e é muito fácil. É quase impossível você se perder. A gente vai descer ali na estação e eu vou mostrar um pouco para vocês, mas tem mapa, tá? Por todo lugar. Então, assim, é bem difícil você se perder. E a maioria das atrações turísticas aqui em Santiago tem uma estação de metrô perto, tá? Como o Cerro São Cristóvão, o Costaneira Centro, o Cerro Santa Lucia, o centro de Santiago. Quase tudo vai ter um metrô perto para você chegar até lá. Então, super te recomendo. Vamos lá ver um pouquinho de como é o metrô aqui. E outra informação, ó. Qualquer lugar que você vê aqui esse losângulo, né? É porque tem uma estação de metrô. Agora, nós estamos na estação de metrô Baquedano, tá? Que é uma das principais aqui em Santiago para fazer combinação. Mas a maioria das estações de metrô são parecidas. Algumas maiores, outras menores. Mas em todas você vai ter caixa eletrônica, você vai ter as atendentes que são as anelotórias. E aí é onde você vai comprar o seu cartão BIP. E outra dica também é que você pode comprar apenas um cartão BIP e usar mais de uma pessoa. Então, se você está vindo com a sua família, né? Se você está vindo em casal, comprem apenas um. E aí vocês recarregam, né? Com as atendentes também, com dinheiro em espécie. Lembrando, tá? Você só pode recarregar o cartão BIP aqui na estação com dinheiro em espécie. E aí você recarrega quanto vocês forem usar, mas dá para usar só um cartão para todos. Em toda a estação de metrô, você vai ter vários mapas. Primeiro, né? O mapa te mostrando onde você está localizado. O que é que tem ao redor. E as estações de metrô que tem perto também. E o mapa também, onde vão mostrar todas as linhas do metrô, tá? Tanto com o número como com as estações de metrô, claramente. E outra dica que eu te dou é você baixar o aplicativo Google Maps, tá? Porque ele está linkado com o metrô e com o ônibus, né? No caso, o sistema Transantiago, daqui da cidade de Santiago. Então, é só você colocar... Ah, eu estou indo no Costa Nera Centas, por exemplo. Aí você vai colocar como chegar até lá de metrô. E vai te mostrar em qual estação você vai ter que descer e tudo mais. Olá! Doce Mi, por favor. Já recarreguei e agora vamos só passar o cartão ali. Ó, aqui está o horário que eu falei para vocês. Punta, hora punta é horário pico, tá? Que é das 7 da manhã até as 9 e depois das 6 da tarde até as 8, tá? Então, aqui também sai tudo esclarecido. Agora estamos no horário vague, que se chama, né? Que não é nem horário de pico, mas também não é horário baixo. E eu paguei 750 pesos, tá? Na passagem do metrô. Aí, quando você entra, obviamente você vai ter duas direções, né? Se você não souber para qual você ir, não tem problema. Porque em cada direção aparece um mapa, tá? Onde você está e para qual estação vai. E do outro lado vai ser o contrário, né? Vai começar aqui e vai até o outro lado. Então, é só você olhar. Gente, não tem jeito de se perder, tá? Tem um mapa em tudo que é tanto por aqui. Então, vamos lá! Em cada estação também tem essas telinhas onde aparece em quanto tempo vai chegar o seguinte trem. Aí, ó, gente, muitas vezes você vai precisar fazer combinação e também está tudo marcadinho, tá? Por exemplo, se você quiser fazer combinação aqui em Baquedano para a linha 5 você tem que seguir essa direção, tá? Como eu falei, estamos na estação Baquedano que é a principal para fazer combinações, né? Tem a Baquedano, a Tobalaba e outras também mas essa é uma das principais. Então, essa estação de metrô aqui é bem grande. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que sirva muito para a viagem de vocês. Perdão, às vezes, se o áudio sai ruim é que o microfone tira o barulho de fundo e quando passa o metrô, como agora o áudio acaba ficando ruim porque o ruído, né? O barulho do metrô é bem forte. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o joinha seguir esse artículo lá no perfil do Instagram que estamos postando dicas sobre estilo em tempo real e te vejo no próximo vídeo. Até mais.